Deixa eu perder meu dinheiro aqui agora? Posso? Esse aqui é diferenciado. Esse é o jogo diferente. Olha ele pagando aqui um 52x. Esse é a diferença. Esse é a diferença. Ó. Ó. Esse quando paga... Você é louco. E ele vai pagar. Ele vai pagar, ele vai pagar. Tô falando, tô falando. Ó, pega o meu 40x aqui. Ah. 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 Ah, que isso? Ô. 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 Vamos pagar? Ô. Tá na hora de pagar. Ah, vai tomar no zané. Ô jogo ruim, né? Cara, como é que pode uma coisa dessa? Não é normal isso aqui? Ou é? Uma chance pro banquete. É que o banquete eu só perdi todas as vezes que eu fui lá. Mas eu posso ir de novo. Já vamos lá, já. Bá. Ah, fala do jogo ruim. Fala do jogo ruim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso. Olha isso. É o Dragon Tiger 2.0. Fala do meu Cash Mania. Fala do meu Cash Mania aí de novo. Que eu quero ver. Vocês vão falar do meu Cash Mania aí de novo aí, por favor? Eu vou falar do meu Cash Mania aí de novo. Eu vou falar do meu Cash Mania aí de novo. Eu vou falar do meu Cash Mania aí de novo. Eu vou falar do meu Cash Mania aí de novo. Eu vou falar do meu Cash Mania aí de novo. Eu vou falar do meu Cash Mania aí de novo. Obrigado.